A CIDADE NO BRASIL Lutam até o fim E nunca perdem a esperança Aconteça o que acontecer Não é tempo de abaixar os braços Existe sempre uma forma de encontrar mais forças O equilíbrio mental Principalmente para esse esporte que a gente pratica Eu acho que é fundamental Não pode faltar Hoje tem uma foto esses dias aí que eu falei O impossível é um local que só os fracos conhecem Porque você não pode desistir nunca dos seus sonhos Nunca Você em primeiro lugar Primeira coisa na sua vida Você tem que ter um objetivo Você tem que sonhar E para você atingir o seu sonho você tem que ter uma meta E depois que você tem a sua meta É você caminhar naquele caminho Mas é caminhar reto Não é caminhar fazendo zigue-zague É caminhar reto Uma hora você vai chegar Que a estrada não é infinita A estrada tem começo, meio e fim Você tem que entender que seu máximo pode não ser suficiente em determinado dia Mas não é por isso que você vai dar menos de si Ganhar não depende de você Mas perder? Perder depende Porque se você não dá seu máximo Você já está sendo só deixado de perder tudo Eu acho que não tem coisa melhor que você provar para os outros E para si mesmo Que você é capaz de fazer uma coisa Que todo mundo mudou que você conseguiria Sem dúvida alguma Chegar aonde falam Que você não ia conseguir Onde ficaram falando Que você não era na hora capaz de chegar Tem que ter um sabor único Pode ser grande parte do projetor de um Que eu não ia conseguir secar Que eu não ia conseguir fazer as simetrias Eu ouvindo que eu não ia ser capaz De subir naquele palco ali E mostrar que eu era realmente Que eu realmente podia fazer aqui E mesmo assim Mesmo ouvindo um monte de vezes Que eu não ia conseguir Eu segui o plano É, hoje está foda Eu juro que estou segurando a onda Vem aí Porque minha vida foi muito sofrida Você é Eu sei que todo mundo vai falar a mesma coisa Mas a minha vida foi muito sofrida Você deixou o caralho Porque você passar fome É uma das coisas ruins que aconteceu comigo Você pode ter uma conversa com Deus E agradecer Como eu agradeci hoje de manhã Meus 29 anos de carreira E ao mesmo tempo você tem que pedir desculpas Que talvez você não está sendo suficientemente Bom para agradecer tanta coisa boa Entendeu? Hoje em dia eu sou a cara em raça E as pessoas Então eu tenho que agradecer Eu tenho que agradecer O que eu vou fazer? Eu tenho que agradecer Os caras falam para mim Que eu mudei a vida deles As meninas chegam para mim E falam Pô, eu nem imaginava Que o cara é tão forte E ia ajudar tanto E eu que sou magrino Então eu sou abençoado Quando a gente morava com meu pai Quando a gente era novo Meu pai vendeu um carrinho que ele tinha Para comprar um terreninho Para construir uma casa Aí ele conseguiu construir uma edículazinha Para a gente E minha mãe tinha umas cortinas de boxe de banheiro Umas que tinham uns peixinhos Que ela deixava guardada Que quando chovia malandro Chovia mais dentro de casa do que fora E a gente usava aquilo Como cobertor Minha mãe usava aquilo como cobertor Ou telhado para não molhar E eu e minha irmã Passamos várias necessidades na vida Isso não é mentira Muita gente usa isso como Como uma forma de se fazer de coitado Eu não Eu uso isso para mostrar para as pessoas Que se você acredita num sonho E corre atrás dele Tudo é capaz Passamos vários momentos na vida da gente Passamos fome Eu e minha irmã A gente comia Eu, minha irmã e minha mãe A gente comia arroz com feijão E a nossa mistura era salada de cebola Malandro Salada de cebola picadinha com vinagre E sal Isso aí era a nossa mistura Às vezes meu pai trabalhava E quando ele recebia o salário todo Ele chegava em casa com um monte de coisa Um monte de carne Um monte de pão Tudo amassado Que ele já vinha chapado da rua Da cachaça E eu e minha irmã Estavam dormindo E aí ele fazia A minha mãe acordar a gente Para comer o que ele trazia E Cara Era bom para caralho Bom E a gente cresceu assim Dando valor às pequenas coisas da vida Que Que a gente tinha condições de ter naqueles momentos Meu filho é o maior orgulho Da minha vida Porque Se ele é o que é Foi devido ao esforço dele Começou a carreira dele Ele tinha A idade de quatro aninhos Quando ele frequentava a academia